Fala meu povo, tudo bem com vocês? Vamos de mais uma story do Arthur, mas eu já vou pedindo para quem não é inscrito se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito like. Não esquece de curtir muito o vídeo. Então, amores, onde o Arthur deu uma sumidinha aí do Instagram, né? Mas hoje ela apareceu e abriu a caixinha de perguntas e respondeu todas, viu? Arthur não fugiu de nenhuma. Vamos conferir? Tá muito bacana. Vou falar. O seu cardio hoje é muito melhor do que o meu, mas o seu cardio comparado ao meu, antes do BBB, era deprimente. Mas agora com certeza está muito melhor do que eu. Mas eu vou voltar. Mas agora com certeza está muito bom.